O Little Nightmares, o primeiro, foi um jogo de quê? 2017, talvez? 2016, 2017, ali? Acho que até... Até menos. Não, pelo menos 2016. É, isso, isso. Que eu gostei bastante quando eu joguei na época, ele tem uma vibe... É aquela mistura, né? Assim, ele tem um quê de limbo inside, né? Porque ele é um jogo com câmera fixa, no sentido daquela visão lateral que te lembra um pouco o limbo inside, só que com mais liberdade, né? Você tem liberdade de promover o seu personagem em três dimensões, né? Você consegue ir pra cima e pra baixo nesse plano horizontal que ele te dá, mas ainda assim é um jogo de plataforma 3D ali, né? Dentro desse ângulo fixo, e que tem muito foco em solução de puzzles, em plataforma e navegar esse cenário no geral com poucos botões, na verdade, né? Você tem um botão pra correr, um botão pra interagir com as coisas, pegar as coisas, e provavelmente tem algum outro botão aí que eu tô esquecendo, mas basicamente é isso, né? Você tem... você interage com o mundo e você corre e pula, né? No caso, pula também é importante. É... e assim, o primeiro Little Nightmares, ele... é um jogo que ele tinha uma vibe na questão da história dele, muito... é... lembrava um pouco aquele Coraline, né? Essas coisas meio Tim Burton, assim, que mistura essa... essa pegada lúdica, contos de fadas, histórias infantis, com uma coisa mais assustadora, né? E... é... monstruosa, né? Essa estética fofinha, misturada com a estética grotesca. E ele demorava um pouco mais até mostrar pra onde ele tava indo, né? Ficava muito tempo no começo só sugerindo coisas, sugerindo um clima meio assustador e... a presença de coisas assustadoras que talvez existam aqui. A... até um ponto que você talvez poderia imaginar que talvez não, talvez seja a imaginação dessa criança ou sei lá, seja um pesadelo, né? Ou alguma coisa assim. É... até ele mostrar que realmente não, esse é um mundo desgraçado, tem monstros e... as coisas desse mundo querem te matar mesmo. E esse já começa daí, assim. Então, o Little Nightmares 2, ele... você joga com um novo protagonista, né? No... 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 no primeiro você jogava com essa menininha Six que tinha um... um capuz de chuva amarelinho. E nesse você joga com o Mono, que é um... um menino que tem um... supostamente um menino, eu acho que é um menino, tem um... um... saco de... de supermercado na cabeça com aqueles dois furinhos. Ele não tem copy? Não tem copy. O 2 tem! Na minha cabeça eu tinha copy. Então, não tem copy. Então, assim, você... esses dois personagens eles passam boa parte do jogo juntos e... e até funciona bem, assim, porque... a... a IA ela acaba sendo um pouco de um... dando algumas dicas, né? Então, por exemplo, se... é... se a solução do puzzle é você... tem uma... uma parte, por exemplo, que é um puzzle um tanto quanto... é... obtuso, assim, que você tem que... tem uma sala que tem uns brinquedos aí tem uma sala que tem um raio-x é... uma máquina de raio-x e aí a ideia é que você tem que pegar é... esses brinquedos e olhar eles no raio-x pra ver qual deles dentro tem uma chave que você precisa pra avançar. Só que, tipo, é meio obtuso você ter essa ideia de trazer o brinquedo da outra sala pra essa sala, ligar o raio-x, olhar o brinquedo... então a Six, né, a menina que te acompanha ela já começa a segurar os brinquedos e quando você tá na sala do raio-x ela começa a querer usar o raio-x pra te mostrar olha, isso aqui dá pra mexer isso aqui dá pra... pra usar quando você vai pra sala do raio-x ela já vai imediatamente pra trás do raio-x pra você usar o raio-x nela então... eles usam esse tipo de coisa meio que como pra... tornar puzzles que seriam mais obtusos mais claros, né é... então... é... a inclusão dela é bem legal é... mas ele é um jogo como eu tava dizendo ele é um jogo muito mais de terror mesmo assim ele... é... ele tem muito mais jumpscare ele tem muito mais cenas aterrorizantes, né eu acho que o que esse jogo faz de melhor é na construção de mundo dele que... é... assim como no The Medium eu tava falando que como eles têm o controle da câmera eles conseguem fazer cenas muito da hora o The Nightmare 2 é a mesma coisa assim tem uns enquadramentos de cenas assim que vão vão estar comigo assim por algum tempo sabe umas uns momentos visuais assim que são com aquele enquadramento perfeito com aquela iluminação perfeitinha que eles conseguem fazer porque eles sabem onde vai estar a câmera nesse momento aqui eles conseguem fazer vários truques com isso é... que são que são bem da hora é... e no geral ele segue uma estrutura parecida com a do primeiro que os puzzles eles são em sua maioria simples né você tem que às vezes interagir com o objeto do cenário ou... vocês são crianças mas vocês são muito menores do que o mundo que vocês estão habitando né então um adulto uma criança de verdade ela bateria sei lá na cintura de um adulto mais ou menos né uma criança das proporções dessas crianças aí que tem sei lá parece ter uns 10 anos alguma coisa assim mas na verdade elas batem no joelho dos adultos desse mundo então assim todo mundo e todas as pessoas desse mundo elas são muito maiores então eles não são gigantes então é não dá pra saber se o mundo é gigante ou se eles são pequenos né mas meio que todos todas todas as crianças desse mundo são meio que nas proporções de vocês ok é e então pra você subir uma escada é uma escalada assim pra você é subir num móvel né você tem que puxar a gaveta talvez pra você conseguir escalar o móvel ou então usar né os dois personagens um dá pé pé pro outro e eles conseguem passar assim é o os puzzles eles são eles então envolvem esse tipo de manipulação do cenário pra né encontrar chegar do ponto A ao ponto B é mas mais do que no primeiro ele tem muito de de alguns set pieces assim onde o jogo ele vira uma coisa mais vamos dizer ação assim que são cenas que são muito de muito espetáculo visual né elas são muito bem feitas assim é a qualidade da animação de qualidade de animação única que eles usam né são muitas vezes são cenas onde criaturas estão te perseguindo e e né a quantidade de coisas que acontecem nessas cenas é impressionante pra caralho fico pensando o quão maior é o orçamento desse jogo em comparação com o primeiro especialmente que o primeiro ele se passa todo dentro de uma instalação né não vou dizer onde exatamente pra talvez alguém não tenha não tenha jogado ainda eu não quero jogar o primeiro eu tenho vontade eu acho que deveria eu gosto bastante do 1 gosto bastante do 2 é com algumas ressalvas também eu acho que eu gosto mais do 1 mas o já terminou o 2 então terminei o o 2 é ele tem mais dessas cenas o 1 mais pro final ele começa a ter algumas dessas cenas de perseguição e você enfrentando entre aspas alguns monstros e umas criaturas bizarras assim mas o 2 ele tem muito disso desde o começo e o que isso acarreta são muitos momentos assim onde vamos dizer um monstro ele vai chegar no cenário né uma criatura ele vai chegar no cenário e fazer A B e C você só vai saber que ela vai fazer A B e C quando você já tiver passado por aquilo porque se você não tiver no ponto certo fazendo a coisa certa quando ela fizer A você morre e aí começa de novo se você fez o A certo mas o B errado você morre então por exemplo tem uma parte na escola que tem uma professora né que ela é é muito legal o design dela e é muito assustador porque é uma veia assim uma senhora com um sorriso permanente um sorriso bizarro no rosto e quando ela tiver ela estende o pescoço dela como se fosse uma cobra a cabeça dela vai te perseguindo muito louco uma animação muito perturbadora e chega uma hora que você está escalando umas estantes com livros e a cabeça dela vai vindo te perseguindo e ela vai olhando vai tentando olhar em volta das estantes então para cada momento que ela olha no ângulo da estante você tem que estar escondido num ponto específico se você tiver no ponto errado ela te viu você tem que recomeçar para você saber em que ponto qual vai ser a dança que esse personagem vai fazer você tem que ou ter muita sorte ou ter passado por essa cena algumas vezes já mas você acha isso um negativo no jogo? eu acho negativo porque ele é muito tentativa e erro nessa cena mas isso é o sentimento que eu tenho com todos os jogos desse tipo assim que ele é bem inspirado em Limbo Inside jogos da Playdead que por outro lado que por sua parte são inspirados em aqueles adventures cinemáticos que todos para mim são isso todos desses que eu joguei na minha vida tem muito disso de tentativa e erro de agora que eu morri assim eu sei que para evitar isso aqui é fazer aquilo aí repete de novo eu acho que no caso do Limbo e do Inside eu sinto menos isso porque a ação ela está na sua mão tipo assim ok eu tenho que eu tenho que vir para cá puxar essa caixa porque o cachorro está vindo vai me comer eu tenho que pular o muro eu tenho que fazer essa ação nesse eu sinto que é muito esperar eu tenho que ficar aqui esperar o mundo acontecer para eu poder sair daqui para cá esperar o mundo acontecer para eu poder avançar ele é mais passivo assim sabe nesse sentido então eu acho que me incomoda mais e me incomoda nesse sentido de voltar muito sabe de eu estar passando por essas cenas que elas são era para ser um set-piece impactante era para ser um set-piece impactante e de terror né e cada vez que passa está perdendo mais o impacto está perdendo mais o impacto assim então ele me incomoda mais nesse sentido mas assim não acho que seja ruim tem alguns momentos que fica um tanto um pouco frustrante demais mas é quando ele introduz outra coisa que esse jogo tem que no primeiro ano tem que que é combate por incrível que pareça ele virou um cambalhotando não mas o o mono em alguns momentos ele consegue pegar uns objetos no chão e usar como arma ele pega um martelo um pedaço de pau um cano e ele arrasta tipo o parâmetro de head arrasta assim porque a parada é muito maior que ele então ele vai arrastando lá atrás assim aí você pode apertar o botão para ele bater com aquilo e tem uns momentos assim principalmente na parte da escola que tem umas umas crianças que são meio que uns bonecos de cerâmica que você tem que dar na cabeça desse filho da puta com o pedaço de pau e o timing ele é muito específico porque o bicho ele corre para você aí ele para um pouquinho e avança e você tem que ajustar o timing porque demora para ele conseguir pegar a parada virar e bater na cabeça do bicho então você tem que considerar que você tem que esperar ele parar um pouquinho mas não muito para quando ele estiver avançando o seu ataque pegar ele porque se você atacar quando ele para não acerta não dá distância suficiente então tem um timing aí que eu não achei muito divertido de fazer especialmente porque tem uma das sequências você enfrenta uns oito desse bicho e se você palhar em um desses momentos você volta tudo porque é uma hit kill praticamente tudo que pode te pegar nesse jogo é uma hit kill mas assim eu acho que isso não me incomoda tanto assim me incomodou um bocado em alguns momentos me incomodou um bocado mas no geral eu acho que eu não tiro isso como um saldo negativo porque é tão visualmente interessante o que eles estão fazendo tem um pedaço no hospital que tem umas manequins que elas só se movimentam quando elas estão no escuro se você brilha lanterna nelas elas param na posição que você brilha a lanterna e é tão assustador cara é tão da hora isso tipo você tem que tá fugindo delas mas ao mesmo tempo você tem que parar e virar a lanterna pra trás de você porque senão elas vão te alcançar é muito legal e quando elas te alcançam você morre e você tem que refazer tudo é meio frustrante mas é tão legal o conceito é tão legal as criaturas que eles fazem são tão legais os designers sabe essa professora esse cara que a gente tá vendo no vídeo agora que é o comecinho do jogo que é meio que um um caçador com um saco de pano na cabeça lembra o cara do Resident Evil 4 talvez é tão legal é tudo tão assustador é tudo tão visualmente interessante assim toda a composição de cenários né e como eu tava falando o primeiro ele se passa todo dentro de uma instalação e esse se passa ele começa no campo você pega um barquinho e vai pra cidade né então na cidade ele tem uma variedade muito grande de ambientes né você passa por várias coisas dentro da cidade e são uns conceitos tão legais assim de você tá passando por um bar e no bar só tem as roupas das pessoas por cima das cadeiras assim como se as pessoas mesmo tivessem desaparecido acontecido alguma coisa e só sobrou a roupa delas e o bar inteiro assim e você para para um lugar onde possivelmente alguém se enforcou mas na forca só tá as roupas né tipo a camisa da pessoa ainda pendurada ali e ele não toca muito no que deixou o mundo assim sabe talvez até os especialistas de lore aí se o Vati fizer um vídeo de te garanto já tem já os canais se tiraram história do Five Nights at Freddy's não é pois é né então assim não a Five Nights at Freddy's tinha bastante história o negócio se tiraram a história do Dark Souls 2 com certeza de daí é talvez tenha como entender o que aconteceu nesse mundo mas não fica muito exposto na história principal que eles contam então assim o Little Nightmares 2 ele é mais do primeiro com mais mecânica sabe ele é um jogo muito mais mecânico como eu disse ele tem combate ele tem essas coisas de cop ele tem momentos onde ele referencia mecanicamente talvez os portal eu não vou entrar em exatamente o que ele faz mas é muito criativo é muito legal ele é mais ambicioso com a escala o escopo do jogo mas eu acho que eu gosto mais do primeiro porque ele é mais uma escalada de loucura assim sabe esse ele já começa no pau e vai até o final assim na loucura na insanidade completa no 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 o dedo no cu e gritaria assim e e o um é mais contido também né é uma experiência mais curta mais enxuta ele é o um é mais curto um é um eu terminei em umas 3, 4 horas esse eu terminei em umas 6, 7 horas então ele é mais vonguinho 6, 7 horas eu achei que ele ia ter mais pelo preço dele né ele tá bem caro né ele tá quanto? na Steam ele tá 150 reais uau é olha tá caro uau é a versão normal a versão deluxe é 200 reais o que será que vem na deluxe? será que é mais chapéuzinho pro talvez vem o digital content bundle e vem talvez venha trilha sonora vem wallpapers ó ele é 30 dólares lá fora por exemplo hum eu acho que assim ele tem o o polimento e o o a cara sabe a carinha de investimento de um jogo de 30 dólares sim eu acho que é justo o lance é realmente podia ter né dado uma mãozinha nesse preço aí na conversão 160 é complicado 30 dólares acho que justo 160 parece caro talvez uma promoção mas é mais 160 é 30 vezes 5? não é 150 é um pouco mais é um pouquinho mais nossa senhora gente é eles pegaram a conversão pra vezes 5 e foram um pouquinho mais né caralho que ódio que eu morar no Brasil que ódio 10 vezes mais caro que 1 é então eu digo isso se você não jogou o 1 ou até por exemplo eu não joguei os DLCs do 1 o 1 ele tem alguns DLCs que são outras histórias de outras crianças dentro do lugar onde se passa o 1 ali é talvez jogue né compre essa versão completa do 1 joga vê se você gosta e aí talvez espere o 2 na promoção o 1 tá tá com promoção de 80% até o dia 15 de fevereiro porra ele tá de 80 reais por 16 reais né Steam porra que legal